Nós estamos voltando, né? Graças a Deus, conseguimos agora retornar com os eventos. Eu sempre disse isso em entrevistas passadas, que a partir do momento que os números da pandemia vão caindo, a cultura consegue voltar com os eventos. E nesse final de semana, nós já estamos aí com dois eventos de grande porte, né? Que é o Fest Gospel, para todo o público evangélico e o público em geral, que quiser vir prestigiar aqui na Praça Doutor Avelino de Queiroz, serão dez shows, dez bandas das igrejas evangélicas do município de Piuí, que estarão se apresentando e o show do piuiense Warley Cruvinel para fechar a noite. E no domingo nós teremos a Festa do Trabalhador, primeira festa do trabalhador do município de Piuí. Vai acontecer no domingo, dia do trabalhador, dia 1º de maio, no qual nós teremos aí grandes nomes da música piuiense e da música regional. Vamos ter aí um show tributo à dupla Adilson Arildo, o show que vai acontecer no domingo. E a gente tem Adilson Gonçalves, Gabriel Ferrari, Breno e Vitor, Érico Rocha, Éder, Bruno César e Luciano, os meninos da canasta, como vocês podem ver aí. Então, Eduardo Vesse também. Então, temos um grande, grandes nomes aí da música sertaneja aqui do município de Piuí e a dupla da canastra aí, Bruno César e Luciano, para fazer esse evento aí no domingo, a homenagem aí da Prefeitura Municipal de Piuí ao dia do trabalhador. Será montado então um palco aqui na Praça Doutora Velhente Queiroz? Isso mesmo. Será montado um palco aqui em frente à Casa da Cultura. Peço a compreensão aqui das pessoas que usam a Praça Doutora Velhente Queiroz, porque nós vamos precisar interditar aqui de frente à Casa da Cultura a partir de amanhã. Será montado um palco aqui. Praça de alimentação. Na sexta-feira, as barracas de alimentação vão ficar por conta das igrejas e aí vamos ter aí vários tipos de pratos, de comidas típicas, de comida de boteco, comida típica, refrigerante. E no domingo, no sábado, isso que é das igrejas, no domingo, que é a festa do trabalhador, nós vamos ter um completo serviço de bar com comida de boteco também, que as OSCs, as organizações da sociedade civil, as entidades que vão estar montando essas barracas aqui. Então nós temos show, temos uma praça de alimentação completa montada aqui e uma estrutura que a gente está preparando, Roseli, com muito carinho, em nome da nossa Prefeitura Municipal de Pio, Secretaria de Turismo e Cultura, a nossa administração aí 2021-2024 com o nosso prefeito Dr. Paulo. Estamos preparando com muito carinho esses dois eventos. No sábado, o Fest Gospel, primeiro Fest Gospel Pioí, com a participação de todas as igrejas evangélicas e mais, e dez bandas vão se apresentar no palco aqui na praça. E no domingo, Festa do Trabalhador, um show em homenagem à dupla, à história da dupla Adilce Arildo e cinco shows aqui, grandes shows piuiense e o Bruno César e o Luciano, a dupla da Canastra, vão estar se apresentando. Então a gente convida aí toda a nossa população para esse recomeço, essa retomada. Nós temos aí vários eventos programados para o ano de 2022 e esse final de semana é a retomada dos eventos públicos aí e a gente conta com a participação de todos vocês. Todos os dois dias, a partir das 18 horas. Tanto no sábado quanto no domingo.